Fala pessoal, mais um vídeo no canal Pessoal, fizemos algumas reformas aqui no sítio Pra melhorar aqui Com uma cesta A gente tá até com ideia de fazer uma gruta aqui agora E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o sítio aí Após essas reformas E qual que é o planejamento pra hoje Hoje é dia de virar concreto aqui em casa Vamos ver o que a gente vai fazer aí Bora pro vídeo Pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui A gente colocou até uma placazinha Não sei se vai dar pra vocês aí por causa do sol A gente agora tem que pintar esse bordado na madeira aí Sítio Portal dos Anjos Foi minha mãe que escolheu o nome pra colocar aqui Aí a gente já fez as porteiras Pra você ver Ficou muito bem feitinha Porteira boa Larga Dá pra passar tranquilamente, contratou com forrageira A gente já fez pensando isso já Pra passar Né, negão? Aqui, pessoal, a gente instalou O sol tá judiando Um refletor aqui com Com luz solar Aí ele fica carregando Não sei se vocês estão conseguindo ver ali Fica carregando De noite a sente Esses esteios aqui A gente comprou aqui da ponte velha Vocês podem ver que tem um Uns pregos enterrados ali Era uma ponte que foi reformada Aí tirou os esteios de eucalipto Tava muito bom aí, pessoal Cerno puro Isso aqui fica igual dormente Aí a gente colocou Concreto no pé E colocou na porteira Com batente de um lado Batente do outro Dá um zoom pra vocês vejam Como ficou A gente passou um óleo queimado Também foi no ferro velho ali E buscou um óleo queimado Passamos Ficou muito boa a porteira Aí pro lado de cá A gente refez a cerca Lembrando A gente comprou uma árvore de eucalipto Aqui em casa Por 300 reais E reformando em volta E reformando Pra vocês vejam Aqui essas pedras aqui É porque minha mãe Quer fazer uma gruta A gente até Tá só esperando o pedreiro Chegar aí Pra gente fazer a gruta Que a mãe pediu Reformando toda a cerca Em volta de casa Pra vocês vejam Toda a cerca Toda a cerca reformada Vou passar aqui com vocês Do lado de cima Aqui, ó lá Aqui vocês estão vendo O resto da história De eucalipto Tá lila O rapaz que veio aqui E tirou as réguas Pra nós Pagou ele Ficou caro Ficou em torno aí De dois mil final Mas deu pra fazer A quantidade de réguas Deu pra fazer, pessoal Se fosse comprar Isso tudo aqui Ia ficar muito mais caro Eu com o pai A gente concretou aqui Entre a casa E a casinha de queijo Pra vocês verem Pra gente bater os concretos Aqui Agora a mãe vai plantar Umas florzinhas aqui também Tudo muito simples, pessoal Mas muito organizadinho A gente tá reformando De pouco em pouco Aí, ó Fizemos Não sei se eu mostrei Pra vocês Essas coberturas aí No todos os pastos Agora tem Que é onde a gente Coloca a ração com silagem A gente fez Vou abrir aqui Porque o caminhão do lito Já tá descendo ali Vou encostar aqui Pra vocês A gente tava ali dentro, pessoal Porque a gente acabou De fazer o ordem A gente vai lá pra dentro Soltar a mazaca agora Tomar um café com bro A gente nem rapou o rancho Agora eu vou acabar De filmar aqui pra vocês Vou dar uma limpada Nesse rancho aqui Vou rapar Chegando aqui com vocês Pra vocês verem Hoje Hoje é dia de virar concreto Vocês tão vendo Que é um monte de cascaio ali, ó Parece um cavalo Surpresa ainda Soltar isso Ali, ó Hoje a gente vai virar concreto Eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai fazer Aí, ó Fazer a limpeza do rancho ainda Lembrando A gente rapa E depois Taca água em tudo Lava tudo Fica muito bem limpinho Pra vocês verem Passa a dor Porque senão esse garoto Vai me estranhar Abzerrada, pessoal Ó a bolinha Eu sempre mostrei pra vocês Que nasceu prematura De oito meses Graças a Deus Tá indo bem Aqui, ó O que a gente vai fazer Ah, lembrando, pessoal Semana que vem Deve ter vídeo aqui no canal Da gente começar A furar o fosso aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que é feito Valores Tudo isso Que a gente vai mostrar A gente tá só esperando a máquina Aqui A gente vai concretar também A gente vai aumentar A sala de espera Vocês podem ver Que a gente vai furar Fechar uma cerca aqui E colocar sombrite Na mágoa era época de verão É muito complicado isso A gente vai colocar sombrite Aqui na frente Pra fazer uma sala de espera Pra as vacas Pensando sempre no bem estar Só que hoje A gente vai concretar aqui, ó Não vai ser aqui, ó Vai ser aqui, ó Vai bater um concreto Na parte de cima Depois a gente vai nivelar A parte de baixo lá E concretar em porta Pra evitar na época das águas A gente tem que fazer isso Antes de começar a chover, né Era pra ter feito na seca, brabo Só que a gente tava meio apertado Deu pra comprar só agora Esse caminhão aí A gente vai fazer um concreto Que ocupar hoje Vai concretar do lado de cá Amanhã a gente concreta Do lado de lá Fecha A gente até bateu aqui Os moronzinhos de eucalipto A gente vai colocar aqui agora Três filhos de arame Aqui pra zaca Não vinha aqui Pra secar com calma Aqui a gente fornece Sal no coxo Vocês podem ver Por isso que a gente corta Por quê? Se não, às vezes tem uréia Corre risco de empossar Todos os coxos é furado Não é assim Corre risco às vezes De furar alguma coisa assim E acabar matando animal A uréia não é brincadeira Não, a uréia tem que tomar cuidado E não só a uréia, né Às vezes proteinado Alguma coisa que fornece aí Você tem que tomar muito cuidado Aí Hoje Esse aqui que eu serviço de hoje Pessoal E aí pessoal A gente já fez a rapagem Agora Para fazer a lavagem do curral aqui Tá completando ali Os coxos já concilados Já fica pra Ordem de tarde Pai Como que você quer fazer A mistura lá Mistura de quê? Do concreto É dois por um Dois por um, pessoal Dois carrinhos de De areia Por um de cimento Dois de cascais É dois de cascais Por um de cimento Opa, isso Vai levantar prédio Aqui foi três por um E ali de fora A gente vai colocar Ele tá arrebentando Ele de fora Pode ficar bom É dois por um A gente de fora Vai colocar dois por um Pega esse enxado O carrinho nós já lavou É, dá mais de um carrinho Esse carrinho aí Mas essa Tá muito forte Essa mistura Isso aí Que agora Nós transportamos A ração, pessoal Já enche os tambores Lá pra Ordem Cimento Também tem cimento Mas Liga o misturador Lá Vai enchendo Tá malarém Tá caindo lá Pra vocês verem Comprou tudo Pra fazer essas obras Que nós estamos fazendo Vai misturando mais E vai enchendo o saco De cobrinho Aí pessoal Já viramos Três Maceiro Ali tá dando Mais ou menos Nove centímetros De altura Numa mistura Dois por um Dois carrinhos Desse aqui De cascaio Por um de cimento É muito forte Mas casco de vaca Arrebenta tudo Pessoal Aí Já fizemos Mais três Olha o tanto Que andou Andou mais ou menos Uns cinco metros Quadrados Cinco por um É muito largura Com cinco De comprimento Mais ou menos Moçada Então esse é o vídeo De hoje A gente finalizou Ali Só foram Doze Maceiros Que a gente fez Doze Usando dois Por um Dois carrinhos De cascais Por um de cimento Vai gastar Mais ou menos Uns três dias Pra gente finalizar Lá Mas não demora Mas está ficando Um serviço Muito bom Então hoje Eu mostrei Para vocês Algumas reformas Que a gente está Fazendo aqui No sítio Procurando sempre Melhorar Não só Também a estrutura Mas também Como um bem-estar Dos animais Que é muito importante E a gente Recompensado Pelas grandes Produções de leite As grandes capacidades Cultivas E a sanidade Do animal Que vai sempre Cada vez mais Melhorando Beleza? Se esse vídeo Agradecou para você Curte e compartilha Vejo todos vocês No próximo vídeo